Música Até pouco tempo atrás os satélites eram dispositivos exóticos, até ultra-secretos, muitos deles utilizados para o setor militar. Mas com o tempo, várias das coisas que as pessoas usam no dia a dia, inevitavelmente, tem a ver com essa tecnologia. A gente vai falar de GPS, tem a ver com isso, a gente fala de internet, também pode ter a ver com isso, a própria TV tem a ver com satélites. Para falar um pouquinho mais sobre essa realidade, sobre esse sistema todo que existe no mundo, a gente conversa agora com a Bel Souza, ele é diretor de vendas da SESC, que é a operadora líder mundial em satélites geostacionários. Obrigado pela presença, Bel. Obrigado. Então, falando um pouquinho, lá no começo, satélites começaram em 1950, principalmente na Guerra Fria, os russos mandaram o primeiro satélite, Sputnik, logo depois os Estados Unidos foram acompanhando. Naquela época o satélite era nada, o que tinha no satélite, o que tinha no Sputnik, qual era o poder computacional do Mapolo 11, por exemplo? Os primeiros satélites, eles basicamente mandavam um ping, ele mandava um sinalzinho e era o que você podia ouvir. Então, os primeiros satélites, eles basicamente serviram para testar a ideia, para se testar a ideia de lançar o satélite, de se controlar o satélite aqui da Terra e fazer os primeiros ensaios com isso. De lá para cá, a coisa evoluiu em uma velocidade tão rápida. Hoje, quantos satélites existem no mundo? A gente tem milhares de satélites hoje, entre satélites geoestacionários, satélites de baixa órbita, de média órbita, satélites atmosféricos, satélites de pesquisa, ou satélites militares, GPS, você tem aí realmente milhares de satélites circulando à Terra. E a gente estava falando, eles estão também em órbitas diferentes, dependendo da utilidade, dependendo para que eles servem. Exatamente, você tem satélites muito simples, que são utilizados para medidas científicas, que são lançados com veículos pequenos, e os satélites geoestacionários já são satélites bem grandes, com um porte de seis toneladas, oito toneladas, e são lançados de basicamente três ou quatro lugares do mundo apenas, com foguetes bem grandes, bem potentes, que colocam esse satélite em uma altura de 36 mil quilômetros. Você falou seis ou oito toneladas, mas em tamanho físico? Eles têm em torno de seis metros, mais ou menos, quando abertos, eles ficam maiores, porque o satélite é feito, ele tem uma caixa, os mais novos, e depois ele tem os painéis solares, que quando ele está na posição, ele se abre. Essa próxima pergunta, do que é feito um satélite? Que tipo de equipamento tem lá em cima? O satélite, ele fica em um ambiente muito hostil. No espaço, você tem vácuo, você tem o frio extremo de um lado e o calor extremo do outro. Então, no lado em que bate sol, essa temperatura vai realmente a muitos graus de temperatura e o lado que está na sombra, por sua vez, está praticamente no zero absoluto. Então, você tem uma tecnologia ali de materiais muito grande, em termos de ligas de metal e dos componentes. E você tem dentro de um satélite, basicamente, as válvulas de comunicação, você tem os painéis solares, você tem os refletores, que são como se fossem as antenas parabólicas, e você tem um tanto de combustível e de jatinhos que fazem o satélite ficar na posição dele. Quem viu Gravidade, aquele filme, é mais ou menos aquilo que eles usam? É mais ou menos aquilo. Realmente, o satélite tem vários jatinhos que, uma vez por semana, o operador de satélite dá uns comandos no satélite e vai consertando essa posição dele. No mundo ideal, esse satélite ficaria na posição correta e não precisaria mais ser corrigido. Porém, você tem as marés, você tem a lua, você tem ventos solares, tudo isso dá uma pequena deslocada no satélite, né? E a gravidade da Terra não é perfeita, então ela varia também um pouquinho. E aí, então, você, por conta disso, tem que ficar reposicionando o satélite de tempos em tempos. Se você não fizer nada, ele começa a entrar num movimento que parece um oito, né? E aí ele começa a ir saindo da órbita. Ou entrando também, tá entendendo? É, ele vai, na verdade, ou se afastando ou chegando mais próximo. No disparo do satélite, como é que se faz para poder alcançar o lugar certinho, o lugar onde ele deve estar? Uma das maneiras que se faz é lançar o satélite até uma órbita de transferência. Então, nessa órbita de transferência, o foguete leva ele até uma altitude mais baixa, a altitude de operação do satélite geoestacionário é de 36 mil quilômetros, mais ou menos. Ele lança mais baixo esse satélite numa órbita elíptica. Então, imagina que você tem a Terra aqui, o foguete lança, e aí ele fica fazendo uma elipse, assim, né? Ele fica indo e voltando para próximo da Terra. E aí, em determinadas posições, então quando ele está mais longe aqui, você dá um comando no satélite, ele liga o foguetinho dele, e aí ele vai acelerando e daí ele vai, vamos dizer, arredondando essa órbita elíptica até que ele fique realmente na posição circular, né? Mas a que velocidade ele tem que atingir para poder chegar? Milhares de quilômetros, no próprio lançamento, ele vai acelerando, né? E aí ele vai acelerando, acelerando, e aí ele está, no dia a dia ali, rodando a milhares de quilômetros por hora. Ele deve acompanhar a velocidade da Terra, né? Exatamente. Ou seja, a cada dia, a cada 24 horas, ele também dá uma volta completa, né? Pensando que o raio dele ainda é maior, quer dizer... 26 mil quilômetros de altitude em relação à Terra, né? Então, em relação ao centro da Terra é mais. E aí a gente está falando de velocidade que ele tem que atingir. Tem também, por isso, talvez, os satélites são todos lançados de perto do Equador, que a velocidade da Terra é mais rápida ali. São as melhores posições, né? Se você lança ele de perto do Equador, é onde você vai gastar menos combustível para depois fazer essas manobras e colocar o satélite na órbita de operação dele. E ele é sempre lançado para leste para aproveitar a velocidade da Terra também. Exatamente. Então, o Brasil, por exemplo, tem uma posição muito privilegiada ali no Maranhão, né? Onde a gente já teve várias iniciativas aí de lançamento de foguetes e tal. Falando um pouquinho do negócio de vocês, vocês são a operadora líder mundial de satélites geostacionários, né? O que é o satélite geostacionário? Quais são os seus clientes? Os satélites geostacionários, eles são basicamente usados para comunicação tanto de dados quanto de voz e vídeo, né? E os principais usuários dos satélites geostacionários são as TVs e as empresas de telecomunicações. Em última instância, quem usa isso somos todos nós, né? Quando a gente assiste aí uma TV por assinatura via satélite, nós estamos usando diretamente o satélite daquela operadora. Aquela anteninha está apontada diretamente para o satélite geostacionário e ele é chamado geostacionário porque ele está, vamos dizer, estacionado do ponto de vista de quem está na Terra. Sim, ele está acompanhando o movimento. Ele está na linha do Equador acompanhando a velocidade de rotação da Terra. Então, a antena que você aponta para o satélite, ela fica fixa e o satélite tem que estar fixo também para essa antena não precisar ser reapontada o tempo todo. Certo. E aí, como que se dá essa comunicação? Como que aquela imagem chega na minha casa? Você tem um centro de distribuição, né? Como se fosse uma fazenda de várias antenas, é isso? Geralmente sim. Uma empresa operadora de TV por assinatura, por exemplo, ela costuma receber vários canais. Então, ela recebe os canais infantis, os canais de esportes, os canais de notícias, através de antenas também, que esses sinais estão todos em outros satélites, em mais de um satélite. Ela recebe esses sinais, esses conteúdos, combina tudo no programa dela, nos pacotes, né? E aí, ela manda de volta para o satélite, para um outro satélite dela. Que é o dela. Que é o dela. E então, esse sinal, ele vai subir, vai ser refletido pelo satélite e voltar para as casas todas que estão dentro da área de cobertura desse satélite. Então, um satélite que tem cobertura sobre o Brasil todo, qualquer localidade dentro dessa área de cobertura, dentro do Brasil, é capaz de receber esse sinal. Basta apontar uma anteninha e aí você já passa a receber o sinal. Obviamente, você precisa contratar o serviço da operadora, ter o equipamento correto, o cartãozinho. Mas, você não precisa reconfigurar o satélite para cada novo usuário daquele serviço. A informação que vem do satélite, de uma certa maneira, todos os canais estão sendo emitidos o tempo inteiro. Exatamente. Só que hoje, eles são codificados, né? Então, para uma TV por assinatura. Tá. Falando ainda das TVs por assinatura, o que a gente tem visto hoje é que a oferta de canais está crescente. E até aconteceram problemas recentes aí de operadores que não conseguiram expandir o pacote, porque não tinha mais espaço no satélite. É isso mesmo? O que acontece com o sinal HD, com o sinal 4K? O satélite, ele trabalha numa faixa de frequência, né? E a gente tem algumas faixas de frequência diferentes que são associadas ao satélite. Então, você tem a banda C, a banda KU, a banda KA, a banda X. Uma série de frequências específicas para utilizar no satélite. Essas frequências, elas são finitas, né? Você não tem, é como se fosse, por exemplo, numa analogia muito simples, o dial de rádio. Você tem lá de 87 a 107, né? 108. Então, você tem uma capacidade de canais finita. Nos últimos anos, aí, você tem uma infinidade de canais, né? No canal infantil, você tem uma série. Você tem canais de notícias, uma série deles. De esportes, uma série deles. Então, as operadoras de satélite, elas têm que otimizar o sistema delas para conseguir colocar o máximo de canais possível. Mas, uma hora acaba, né? E aí, o que elas fazem quando elas precisam de mais espaço? Elas podem lançar um outro satélite maior, na mesma posição orbital. E aí, com isso, com aquela anteninha que ela já tinha apontada, ela consegue ter mais capacidade para canais. Ou, por exemplo, na Europa, e nos Estados Unidos já se usa muito essa solução, você coloca uma antena com dois feeders, né? Então, aquela pontinha que tem na antena ali, ela tem um receptor duplo. E aí, essa antena consegue pegar dois satélites, né? Então, você consegue combinar as frequências de mais de um satélite. Às vezes, até três ou quatro. E aí, você vai adicionando capacidade ao seu sistema, né? Mas, de certa forma, isso é finito, né? Você não consegue colocar infinitos canais em uma posição orbital, ou mesmo em duas, né? Bom, mas só para a gente entender, assim, esse espaço ocupado pelo satélite, né? Um sinal, uma imagem HD, ela é quatro vezes maior que uma imagem SD, uma imagem 4K é quatro vezes maior que HD. 8K está chegando aí também, bom, para alguns, né? Como que isso funciona dentro do satélite? Então, cada resolução dessa, ela realmente ocupa muito mais capacidade. Mas, ao mesmo tempo que elas foram aumentando, também foram aumentando, foram melhorando os equipamentos e os processos de compressão dessas imagens e do som. Então, você tinha o MPEG-2, agora você já tem o HEFC. Isso, de certa forma, faz com que você consiga economizar banda e colocar mais canais. Só para você ter uma ideia, os primeiros canais analógicos, eles ocupavam 36 MHz. Hoje, um canal SD, quando você coloca num sistema de multiplexação e bem otimizado, ele pode ocupar 2 MHz. Então, você consegue colocar hoje 18 canais onde você colocava um antigamente. Agora, vamos lidar com a questão do delay, hein? Às vezes, você está assistindo aquele jogo de futebol, de repente, o vizinho grita o gol antes de você. Provavelmente, você está numa TV dessas, né? Porque tem o delay, uma TV para o satélite. O satélite, ele tem um delay pela distância, né? Então, como ele está a 36 mil quilômetros de altura, você tem mais ou menos um meio segundo entre o sinal subir e descer. Agora, esse meio segundo, ele é fixo, né? E meio segundo, se você parar para pensar, não é tanto assim quando você pensa no vídeo. O que acontece com o vídeo que dá esse delay? São essas compressões. Quando você começa a comprimir mais o sinal de vídeo e áudio, na hora que você descomprime, você tem que processar muito mais. E aí, você tem esse delay aí que a gente vê na TV digital. Às vezes, nem tem satélite envolvido, mas tem o delay. Ou seja, em transmissão ao vivo, de repente, o cara está do outro lado do mundo. Também, também. Aí, tem a questão de rebater de um satélite para o outro também, porque o satélite japonês, por exemplo, está iluminando o Japão, não está enxergando o satélite brasileiro. Correto. Você, por exemplo, numa transmissão de um futebol, por exemplo, uma partida ao vivo, né? Geralmente, você tem um carrinho, que é uma SNG. Esse carrinho, esse caminhãozinho que fica ali do lado de fora do estádio, ele está pegando o sinal da câmera ali do jogo, jogando para um satélite, que vai descer na central. Aí, a central da TV vai processar esse sinal, vai colocar a legenda, vai melhorar um pouco a cor, vai colocar tudo que precisa ser colocado lá, o logo da emissora, né? E vai devolver isso para o satélite, para distribuir para as emissoras. Então, só nisso, você foi e voltou do satélite já duas vezes, né? Ou então, você manda para a TV por assinatura, também vai subir e descer. E, além disso, você tem todo o processamento, né? Então, por isso que, às vezes, quando você está ali vendo o mesmo jogo numa TV analógica e numa... Uma também, uma outra. ...e recebendo por satélite, você acaba tendo esse problema. O negócio é fechar as cortinas e fechar as janelas para não ouvir de fora. Caos curiosos dessa área de satélites e, afim, satélite que chega e não funciona, perde contato com a base, satélite que foi destruído, satélite que, não sei, que tem casos curiosos? Acontecem muitos casos curiosos, né? O satélite, ele é uma... a gente chama até de um spacecraft, né? Ele é uma espaçonave, né? E ele é feito para, realmente, trabalhar num ambiente muito hostil. Então, lá no espaço, você tem detritos, né? De foguetes que foram lançados, eventualmente, um satélite pode quebrar, explodir, né? E daí, você tem esses detritos. Então, pode acontecer disso romper um painel solar, né? Já aconteceu de um bater no outro? De um bater no outro, aconteceu faz uns cinco anos, mais ou menos. Teve um caso de um satélite que bateu em outro. Não eram satélites geoestacionários. Eram satélites de órbita mais baixa e um bateu no outro e caíram. A gente citou aí, mais cedo, o filme Gravidade. Aquilo é possível acontecer um dia ou aquilo é muito ficção científica? Aquilo é possível. A probabilidade é muito pequena, né? Porque o espaço, realmente, é algo... Tem espaço. É algo muito infinito, né? Por exemplo, o satélite, a gente fala que ele é geoestacionário, mas esse geoestacionário significa que ele pode estar numa área de praticamente 100 metros cúbicos. 100 quilômetros cúbicos. Então, o mesmo satélite, se ele tiver 50 quilômetros para a direita ou 50 quilômetros para a esquerda, para nós aqui é como se ele estivesse no mesmo local. Na Europa, nós temos posições orbitais sobre a Europa que chegam a ter 5 ou 6 satélites na mesma posição orbital, todos ali voando juntos, né? Sendo controlados de terra e eles não batem um no outro. Mas, por exemplo, uma das coisas que aconteceu há alguns anos, um dos satélites deixou de responder a Terra. E aí ele começou a vagar, né? Ele começou a ir para cima dos outros satélites. Então, esse caso aí na indústria, a gente começou a chamar de satélite zumbi, né? E esse satélite zumbi, ele continuou transmitindo e recebendo, só que ele ficou descontrolado, desgovernado. Foi um caso bastante curioso e emblemático porque as operadoras todas se conversaram, calcularam para onde esse satélite estava indo, o fabricante estudou o assunto e chegaram à conclusão que em um determinado momento esse satélite ia sair da posição correta dele e ele automaticamente ia perceber que ele estava com algum problema e ia dar um reset. Então, o que eles fizeram? Conforme ele ia passando atrás dos outros satélites, cada operadora foi deslocando o seu satélite um pouquinho para cá, outro para lá, sem interromper a comunicação. Alguns canais tiveram que ser movidos de um satélite para o outro, né? E aí o pessoal foi fazendo aquele joguinho. Foi abrindo espaço para ele passar. Parecia um estacionamento cheio, né? Então, você vai, manobra aqui, manobra ali. O satélite foi passando, foi passando. Depois de uns seis meses, mais ou menos, ele chegou naquela posição, ele deu um reset e aí conseguiram controlar novamente esse satélite. Voltaram, ele está lá em operação. Legal. Foi um final feliz para esse satélite, né? Agora, cada vez mais satélites em órbita. Existe algum plano se os fabricantes já estão trabalhando nessa questão da limpeza desse espaço? Existem empresas olhando esse assunto. Realmente é um assunto que tem gerado uma preocupação, né? Porque isso tem aumentado com uma quantidade muito grande. Principalmente mais próximo da Terra, nas órbitas mais baixas, né? Então, hoje, o principal perigo não é nem um satélite geoestacionário bater num detrito desse. É na hora que você lança o foguete, você ter alguma colisão ali na hora que você vai, vamos dizer, passar por esse cinturão de sujeira, né? Mas ainda é, vamos dizer, a chance de acontecer é muito pequena. Existem sistemas que controlam esses detritos, que têm isso mapeado e dizem mais ou menos onde isso vai estar. Então, os detritos maiores, todo mundo já sabe mais ou menos onde eles vão estar. Só que você tem um detrito pequeno, né? E o satélite, ele anda numa velocidade ali de milhares de quilômetros por hora, né? Então, que seja um grão de areia ali batendo a milhares de quilômetros por hora... Faz o estrago, né? Num painel solar, por exemplo, ele vai causar um estrago. Mas quem regulamenta esse espaço orbital? Existe algum órgão que conversa com todas essas empresas para definir locais, definir espaços na órbita mesmo da Terra? Existe, sim. Existe a União Internacional de Telecomunicações, que é o órgão que rege as telecomunicações no mundo todo. Esse órgão está ligado à ONU. E quem faz parte desse órgão são os países. Então, as posições orbitais, elas não são das empresas, elas são de cada país. A ASS, por exemplo, no ano passado, ela ganhou duas posições orbitais brasileiras num leilão da Anatel. Então, cada país, ele entra na UIT, ele faz lá uma requisição por uma determinada posição orbital. E se não tiver nenhum outro país interessado, então ela fica com aquela posição. Telefonia via satélite ainda é uma tecnologia muito utilizada ou virou muito nicho? Você ainda tem telefonia mais para, por exemplo, embarcações, para aviões. Isso ainda é comum. Mas com o aumento do celular, essa tecnologia de telefone por satélite acabou ficando em segundo plano. Porém, o que se usa muito hoje é satélite para levar sinal de celular até determinadas regiões. Então, você tem, por exemplo, no Amazonas, na região norte do Brasil, cidades que todo o tráfego de celular daquela cidade é trazido de volta aqui para Brasília, para São Paulo, via satélite. E isso costuma ocupar bastante capacidade no satélite. Falando exatamente de internet para o satélite, é via de mão dupla, né? Tem a comunicação de mão dupla por aquela pessoa que está acessando. Nesse caso, o delay incomoda bastante, atrapalha? O delay do satélite, de novo, é por volta de meio segundo, né? Ele pode ser um problema quando você está fazendo alguma coisa que precisa de baixo delay, né? Por exemplo, jogos, né? Se você está fazendo um jogo daqueles onde você compete com os outros jogadores, tem muitos jogos desses de combate, né? Nesses você vai estar com problemas, né? Realmente você vai perder todas as rodadas porque você vai estar meio segundo atrasado sempre. Mas para aplicações de navegação, aplicação de streaming de vídeo, o delay não atrapalha. E aí tem o caso da internet dos aviões também, né? Porque nos aviões é diferente porque ele dá sempre movimento. Como que se faz para poder encontrar aquele satélite o tempo inteiro durante o voo? Esse mercado está crescendo muito, né? A gente já está começando a ver várias companhias aéreas instalando sistemas de internet nos aviões. Basicamente, você tem uma antena na carcaça do avião, na parte de cima, e essa antena, ela é auto-ajustável, né? Então, ela fica procurando os satélites e ela, conforme o avião vai se movendo, a antena vai se movendo também para o satélite estar sempre na posição correta. Legal. Para falar sobre essa questão de encontrar os satélites, falando um pouquinho do sistema GPS que todo mundo usa hoje, né? Como... Explica em linhas gerais como funciona o GPS, para quem nunca ouviu falar, para quem nem se liga que GPS tem relação com satélite, né? É. O GPS, o sistema GPS é um sistema que foi criado pelos militares americanos, né? Para fazer o posicionamento em terra. Então, ele usa uma tecnologia, né? Uma filosofia bastante simples, né? É praticamente como se você estivesse navegando pelas estrelas, né? Então, o aparelho de GPS, ele sabe onde cada satélite de GPS deve estar. É uma constelação de mais de 20 satélites, né? E esse aparelho, ele sabe onde cada GPS, cada satélite vai estar. E ele, quando recebe esse sinal de cada satélite, ele tem lá um... Como se fosse um marcador de tempo, né? E ele calcula quanto tempo ele levou para receber esse mesmo sinal, né? O sinal de cada um dos satélites, naquela posição. Então, ele faz uma triangulação e aí ele sabe mais ou menos onde ele está. Quanto mais satélites você estiver enxergando, mais preciso vai ser esse cálculo. Esses satélites de GPS, eles estão sempre se movendo. Eles não estão numa posição geoestacionária. Eles estão numa órbita bem mais baixa. E por conta disso, se você está parado na Terra, esses satélites, eles vão estar passando por você em diversas posições diferentes, né? Esse cálculo é que dá localização. Esse cálculo é que dá localização. Quem faz o cálculo é sempre o aparelho que está na tua mão, ou no seu carro, ou no seu celular, né? Nesse caso, o satélite é só um ping. É só um ping. Ele só transmite e o seu equipamento só recebe esse sinal e te calcula e te mostra onde você está. Hoje, quando a gente vai comprar um celular, um smartphone, você tem o GPS com a GPS, Gloness, Beidu. Quanto mais essas opções eu tiver no celular, mais preciso ele vai ser? Qual a diferença? Geralmente, sim. O sistema GPS, como eu disse, ele foi feito pelos militares dos Estados Unidos, né? Mas você já tem outros sistemas. O sistema europeu, tem o sistema russo, o Gloness. Beidu, chinês. Na verdade, o Gloness, eu acho que é russo, o europeu, eles estão ainda desenvolvendo. Então, cada vez que você consegue enxergar mais sistemas, você tem uma precisão melhor, né? Essa precisão também é afetada pelo próprio operador do sistema. Então, se os militares decidirem que o sistema tem que ficar menos preciso, que eles fazem isso em épocas de conflito, aí a sua precisão diminui bastante. Porque como o sistema é deles, eles sabem corrigir, mas eles inserem um erro lá para poder, quem não for do grupo, não poder fazer esse cálculo com precisão. Beleza. Conversei aqui com a Bel Souza, diretor de vendas da SES. Muito obrigado pela presença, Bel. Obrigado a vocês. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.